Vice-Premiro-Ministro, Marivegas Crascalão, Hatete, Dinanças no Lua em Mai, Timor-Leste, Libre e Rússia e Corrupção. Terça-feira, semana-né, Vice-Premiro-Ministro, Assunto Reformas Administrativas, Marivegas Crascalão, Halau, Avaliação, Fulan Lima, Bane Serviço e Administreros Negócios Estrangeiros, Praias do Cuqueiros. Vice-Premiro-Ministro, Marivegas Crascalão, Hatete, Ian, Entrevista, Catac, Timor-Leste, no da nação, foi, e a esperança bote, atubele, ralá com corrupção. Então, não é, tem que ir de esperança, dune, cata, que é tempo, matemais, situação, se é dia que lhe agora, né? Há, não é, se está a bambarua, quando uma mora, tão, tina, sanul, tão, ralá, timor-leste, livre, e quase totalmente, usou corrupção. Há, atubele, até, te, cata, medidas, não é, que é ralo, né, e, talvez, e, talvez, toba, final, mandato, e, aos governos, há empenho, então, das corrupção, né? Bem, bem, menos, até a pessoa, não é, lá, com, completamente, a alafia, também, o mundo toma aqui, não é, mas, bem, menos, por exemplo, agora, agora, o governo, toma medidas, mostra, atuaçai, funcionários, serem, salários, não é, medidas, não é, que é, que é, que é, que é, que é, que é, fomos, d'álam, bem, e, então, há, lá, com, factores, bala, que, não é, que é, que é, causa, corrupção, não é, né? E, afatim, Hanesan, diretor, Laleinogbaimahotu, Christopher Henrik Samsun, há, ateten, avaliação, né, be, halau, húsi, parti, governo, la, fo, impacto, ba, sistema, ne, be, makiha. Laleinogbaimahotu, harê, katak, avaliação, né, ladun, ladun, iha, impactu, ladun, iha, impactu, ba, sistema, ne, be, ita, ita, iha, ita, suru. Christopher Haclean Liutan, ato promover transparência na acontabilidade, tenki, ha, hu, ha, mós, corrupção, ho, si, uma, laran, rasek. Mas, que, nuné, Dom Basílio do Nascimento, bispo do Diocese Baukau, hateten, iniciativa, neve, vice-primeiro-ministro, Maria Vegas Crasclown Halau, hanessam ponto positivo, ba, governo, na sociedade. Tadane, pelo menos, vou, ne, co, hin, senhor, engenheiro, halau, né? Se, lá, atudo, dan, boatira, atudo, boatiria, kida. Katak, lo, keumalara, ni serviço, nian, e lo, keumalara, governo, nian, ato, ita, bela, visita, ita, bela, haré. Senhor, engenheiro, mo, carascalão, forni caraterística especial, na veca, lataka, boatira. Hatete, boa, de neveca, nihanuim, boa, de neveca, niemechi, boa, de neveca, niagosta, balu, dia, co, governo, balu, la, dia, co, governo, ma, be, niya, sai, ane, san, biar, vice-primeiro-ministro, me, be, halau, mas, unção crítica, ida, co, nabá, niya, governo, né? Iha, wano, ene, boat, positivo, ida. Conferência, né, reta, participação, o si, primeiro-ministro, senana, guzmau, membros, governo, corpus, diplomáticos, no entidades, o si, ONG, Sira. Equipa, reportagem, batimortodei.com. Equipa, conquista, conquista, comemora.